Oi pessoal, sejam todos bem-vindos ao meu canal, meu nome é Salomão e eu fiz por último um vídeo que gerou muita discussão sobre ah, não ensinou, não mostrou como fazer, não diz o que é mas na verdade o que eu filmo aqui é basicamente o meu trabalho do dia a dia e coloco para quem quiser assistir que com os vídeos até dá para aprender alguma coisa como muitos relatos a gente tem, né? Mas eu vou falar um pouco da broca de furo quadrado e tentar tirar as dúvidas de vocês. Primeiro, elas são duas partes uma é a broca e a outra é o cinzel o cinzel na verdade funciona como quatro formões onde esses quatro formões vão jogar o material todo para dentro e a broca vai fazer o trabalho de cortar esse material, certo? o cinzel tem esse formato então ele é a parte fixa porém ele anda na vertical ele só não gira com a broca, claro, senão ele não poderia fazer o furo quadrado então por isso nós temos duas partes a broca que pega no mandril e a outra parte que segura a parte quadrada que não vai deixar ela girar, mas vai baixar junto com a broca, certo? para isso eu vou mostrar para vocês o que tem em toda furadeira que serve para fazer essa adaptação bem pessoal, está um pouco escuro aqui, a iluminação está um pouco ruim mas aqui vocês podem ver uma furadeira bem simples, bem pequena que é a primeira furadeira que eu comprei aqui hoje a pobrezinha eu quase não uso, mas ela funciona ainda perfeitamente o motor não é lá um motor de muita potência, então por isso eu uso muito pouco ela, certo? então toda furadeira tem esse pescoço, não sei como dizer o nome dessa peça mas é onde você vai fixar o adaptador para segurar a parte fixa eu vou lá para outro furadeiro e mostrar para vocês o que foi que aconteceu olhando bem de frente nós temos o mandril esse meu mandril é de aperto rápido eu sugiro que todos que usem, utilizem um então aqui você vê que eu estou colocando o cinzel eu aperto por esse parafuro e a broca ainda continua solta eu vou ajustar um pouquinho a broca ali e pronto, prendi a broca vou ligar a broca gira e o cinzel fica parado eu não apertei o suficiente mas isso aqui é o nosso adaptador o que consiste o nosso adaptador? pronto, aqui removiu o meu adaptador eu tentei simplificar o máximo possível então é basicamente um tubo onde eu fiz essa abertura para ter acesso ao mandril e aqui em cima eu coloquei três parafusos na verdade três porcas soldadas onde os parafusos pegam naquele pescoço da minha furadeira aqui embaixo soldei uma tampa e uma bucha onde essa bucha pega o cinzel eu basicamente aperto ele aqui e ele anda junto com o mandril para cima e para baixo é basicamente isso espero que tenha atendido as expectativas que todos tenham entendido uma única coisa que eu tirei como entendimento é o meu adaptador tem 230 de altura esse 230 é o que? é a altura do pescoço lá onde fixa esses parafusos até aonde eu coloco a broca fixo e vem até aqui essa parte de baixo do cinzel então lá de cima até aqui dá 230 então eu cortei um tubo com 195 botei mais uma chapa de 5 e uma bucha de 30 isso deu total de 230 não sei se deu para todo entendimento mas é a forma melhor que eu consigo explicar e a forma mais simples é bem fácil fazer o adaptador eu levei uma tarde junto com um amigo a gente estava aqui a broca tinha chegado e nós de repente vamos fazer vamos eu já tinha a ideia formada a gente começou duas horas da tarde quando deu umas quatro e meia a gente já tinha terminado é bem rápido e fácil quem tem uma broca quem tem uma furadeira menor vai precisar de uma moça ou algo que segura a peça porque o cinzel que funciona basicamente como um formão ele entra na peça e puxa então se você tentar usar a mão livre você vai quando retornar vai vir com a peça e tudo a moça não é totalmente obrigatório você pode colocar dois ganchos onde quando você voltar a peça fique presa por esses ganchos tem várias soluções eu já tinha a moça com o carro de movimentação em X e Y então para mim foi bem mais fácil então quem tiver mais alguma dúvida pode fazer alguma pergunta eu faço questão de responder e ajudar todo mundo é isso aí tem alguns anunciantes desse tipo de broca no mercado livre que vende um adaptador é bem mais fácil você já comprava já com um adaptador e a única coisa que você vai ter que fazer é fazer algo para segurar a peça no retorno da furação não vejo nada de mais é bem simples a utilização a fabricação do adaptador agora no dia a dia isso daqui rende muito no seu trabalho faz praticamente milagres ajuda demais você vai passar a utilizar muito mais encaixes muito mais recursos seja você fazer um furo quadrado para colocar um parafuso e depois colocar um pinuzinho quadrado que fica um detalhe bem bacana eu acabei de fazer um hoje e mas é a questão do furo espiga é perfeito eu ainda acho melhor do que a furadeira horizontal tem algumas desvantagens desvantagens mas no geral é isso aí espero que todos tenham entendido tenham assimilado e nas dúvidas aí podem fazer as perguntas que eu faço questão de responder obrigado a a